M.C. Pedrinho Ao vivo, M.C. Pedrinho! Chega pra frente, hein? Então vai! M.C. Pedrinho Hit do verão, Casavinha vai se amar Hit do verão, Casavinha vai se amar Hit do verão Hit do verão, Casavinha vai se amar Tua boca secou, você tá com calor Tua boca secou, você tá com calor DJ Puff vai te refrescar Hit do verão, Casavinha vai se amar Hit do verão, Casavinha vai se amar Hit do verão, Casavinha vai se amar Esse é DJ Puff Então vai! Tua boca secou Hit do verão, Casavinha vai se amar Hit do verão, Casavinha vai se amar Tua boca secou Tua boca secou Ah! Esse é o DJ Puff, eu vou finalizar A satisfação, eu falo de coração E quem gostou do Pedrinho, levanta a mão Olha só, vou te dizer Pra finalizar Quem gostou, bate palma aí, MC Pedrinho